Música O plenário da Câmara de Vereadores abriu suas portas para celebrar o dia do Rotariano criado pela lei municipal número 3302 de autoria da vereadora Lia O encontro também festejou os 111 anos de fundação do Rotary Club Internacional A parlamentar ressaltou a importância da comemoração O Rotary Club é uma instituição internacional que hoje completa 111 anos, dia 23 de fevereiro 111 anos da sua criação Nós temos aí uma lei federal que também cria o dia nacional do Rotariano nesse mesmo dia, dia 23 de fevereiro e a lei municipal de nossa autoria que foi solicitada pelo Rotary Club de Angra dos Seis criando o dia municipal Então o segundo ano consecutivo que a casa legislativa se encontra e faz aí uma sessão especial, uma sessão comemorativa pelo dia 23 que é o dia do Rotariano A importância do Rotary é um grupo de homens e de mulheres, de profissionais que faz um trabalho de doação, que se doa para ajudar a comunidade Quer nos grandes momentos de dificuldade, quer na visita do dia a dia, quer no abraço que é dado na rua através do Rotary Kid Enfim, são homens e mulheres que estão com vontade de ajudar E por isso que a casa legislativa se abre e a gente tem a grata satisfação de poder comemorar esse dia São uma instituição internacional com mais de 1 milhão e 200 mil sócios espalhados pelo mundo Enfim, é uma grande satisfação para a gente, para mim enquanto vereadora poder comemorar o dia do Rotariano na cidade de Angra dos Seis Um clube que a gente ajudou a construir, que viu nascer e que como disse dificilmente não vou ver morrer O Rotary Club tem muito orgulho hoje de comemorar 111 anos de existência no mundo E na nossa gestão a gente está comemorando 9 anos de Rotary em Angra dos Reis Com bons serviços prestados, a gente procura atender a comunidade O enfoque maior nosso, da minha gestão agora, é o trabalho com o jovem Na verdade, o jovem faz o trabalho e nós damos o suporte para ele Então, tudo que é feito em Rotary hoje é voltado para o crescimento da organização Mas que o jovem, ele seja o protagonista desse trabalho Então, com ações sociais, com atividades, beneficiando as pessoas Com várias campanhas, a gente teve a campanha de Mariana A gente tem as visitas a asilos, a gente tem esses abraços grátis que eles fazem nas praças O Cabelegria, que é o corte de cabelo para pessoas com câncer Nossa, são tantos eventos, festa na Casa Abrigo, festa nas escolas municipais com as crianças A gente tem vários projetos e tem projetos também que a gente faz com distribuição de livros Sobre meio ambiente e a gente vai nas escolas, que é o Joana e as Sementinhas Para conversar com as crianças, as próprias meninas, eu só fico atrás As meninas fazem esse trabalho com as crianças Então, a gente quer isso, que o jovem não olhe só para si Olhe também para quem está precisando, para quem está necessitado Eu acho que o maior legado da minha gestão vai ser esse Essa força para o jovem seguir e fazer o trabalho Na sessão especial, diversas personalidades que fizeram e fazem história no Rotary Club Foram homenageadas pelo Legislativo com moções de aplauso A importância para mim, primeiro, é estar relembrando a história que foi lá em 2007 Quando eu recebi o convite para assumir, para ser um dos fundadores do clube Angra Isso para mim foi uma grande honra Até porque tinha outras várias pessoas e eu disse Você vai ser o presidente para você poder realmente trazer o clube para Angra O reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo E hoje aqui sendo homenageado no dia do Rotariano Internacional e também no dia do Rotariano Municipal Isso para mim é uma grande honra, mais uma vez, o reconhecimento daquilo que a gente vem fazendo lá de trás Acredito que são duas instituições importantes que eu posso citar muito bem Uma é o Sebrae, que é uma instituição de fomento à micro e pequena empresa De apoio ao empreendedor, que tem sua vertente social quando fomenta pequenos negócios Uma oportunidade de ascensão social E o próprio Rotary, que é uma instituição parceira Onde, através das suas ações, consegue fazer o bem em ações sociais Também, muitas vezes, em empreendedoras, ações empreendedoras E o Sebrae anda de mãos dadas Inclusive as reuniões do Rotary acontecem no Sebrae Somos parceiros para fazer acontecer e transformar a nossa cidade em um ambiente melhor Representantes do clube de outras regiões participaram do evento Que ainda comemorou os nove anos da presença do Rotary em Angra dos Reis O Rotary é uma organização internacional Voltada para os trabalhos junto à comunidade Então, nós que somos brasileiros e que temos essa oportunidade de estar dentro do Rotary Que é uma organização internacional Que nos permite ter ajuda de países mais avançados do que nós Tanto na área de educação como na área econômica É muito bom aproveitar isso e trazer isso para as comunidades Então, 111 anos de melhora de sociedade e melhora do povo como um todo Eu acho que a grande bandeira do Rotary, após a eliminação de Polio Vai ser nós batermos na tecla de educação Com educação, nós vamos resolver a grande maioria dos nossos problemas Então, sendo hoje esse dia de comemoração de 111 anos do Rotary Quer dizer, o Rotary está passando de geração a geração E nós vimos aqui que na cidade de Angra dos Reis As crianças e os jovens estão participando ativamente desses programas Essa lei foi muito bem-vinda ao Rotary E realmente eu acho que o Rotary merece uma homenagem dessa aqui em Angra dos Reis O Rotary tem feito um trabalho muito bom aqui em Angra E a gente fica muito feliz com a iniciativa do poder público De fazer essa homenagem ao Rotary Acho que é uma das poucas cidades que eu conheço aqui no estado do Rio de Janeiro Que faz esse tipo de homenagem ao Rotary E realmente o Rotary tem feito aqui em Angra um bom trabalho Uma boa prestação de serviço à comunidade Que é a missão do Rotary Então a gente agradece muito a essa casa Pela homenagem E por tudo que tem feito para o nosso Rotary aqui nessa cidade Ajudando a desenvolver a comunidade Melhorar a vida do cidadão dessa cidade Melhorar a vida do cidadão dessa cidade Música Música